Eu sou um pouquinho de garota prepaganda do Hubble. Lá nos Estados Unidos nós somos conhecidos como Hubble Huggers, os abraçadores do Hubble. Por que a gente é abraçador do Hubble? Porque o Hubble é o telescópio mais amado e mais odiado do planeta. Vocês vão entender já já porque tem muito drama na história do Hubble. Então eu vou contar para vocês, vou começar dando um histórico e aí sim nos últimos 20 minutos eu vou mostrar o que eu fiz, um levantamento das 10 descobertas mais importantes já feitas com o telescópio espacial que revolucionou a astronomia e o conhecimento do universo que nós temos hoje. Bom, essa aí então é uma imagem do Hubble, ali pequenininho e aqui a Terra. É uma imagem tirada por um dos ônibus espaciais. Eu vou começar falando de um lado político. Todo mundo já ouviu falar da Guerra Fria, né? A Guerra Fria nos anos 50, nos anos 60, estava todo vapor. Era uma guerra principalmente entre os Estados Unidos e a União Soviética. E não era uma guerra de armas, era uma guerra por trás das cortinas. E nessa guerra por trás das cortinas, havia uma guerra chamada a Corrida Espacial. A Corrida Espacial começou quando a União Soviética lançou o primeiro satélite chamado Sputnik. Já viram falar, né? Tem ali uma fotinho do Sputnik. Sputnik era uma bolinha de metal, era uma bola de metal, é uma esfera de metal que rodava em torno da Terra fazendo bip-bip. Nada mais que isso. E deixou os americanos loucos. Porque pela primeira vez o homem demonstrou a capacidade de mandar algo para o espaço, algo controlado e algo que nós poderíamos ir lá fora e observar. E isso, então, motivou o governo americano a investir em ciência, em ciência espacial. Bom, mas quem estava ganhando a Corrida Espacial era a União Soviética mesmo. O primeiro foi o Sputnik em 1958, em 1957, 4 de outubro. Mas vejam que os americanos não ficaram muito atrás. Em 31 de janeiro de 1958, eles lançaram o Explorer 1. Alguém já ouviu falar? Não. Todo mundo só lembra do primeiro, quem foi o primeiro. Quem foi o segundo, quem vai lembrar? Ninguém. Eles perderam apenas por alguns meses, mas perderam. E logo depois do Sputnik, eles lançaram a cadela Laika, que morreu queimada na atmosfera logo depois da saída do satélite. A Laika não durou muito, não. Mas ela demonstrou também uma capacidade de levar algo com vida para o espaço. Está tendo uma corrida ali, olha. É aqui, é aqui. Então, em 1961, Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a entrar em órbita. Ninguém lembra quem foi o segundo? Foi um americano. Então, assim, demonstra que quem estava ganhando a corrida especial era realmente a União Soviética. Em 1958, lembra? 1957, 1961. Em 1958, o governo americano criou a Agência Espacial NASA. Em 1961, o presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy, deu aquele famoso discurso, onde ele falou que nós iríamos para a Lua. E nós iríamos para a Lua, não porque era fácil, mas porque era difícil. E que nós iríamos para a Lua até o fim da década, até o fim da década de 60. Em 1969, nós pousamos na Lua. O presidente Kennedy, infelizmente, não viu essa façanha, porque ele morreu no ano de 1963. Então, aí, a corrida espacial mudou. Tem um novo ganhador. Um ganhador que muitos dizem que é o campeão até hoje. Não sei, vou dizer para vocês o que é o Hubble. E por que eu estou falando de corrida espacial? E por que eu estou falando para vocês de Guerra Fria e de pouso na Lua? Bom, 12 homens caminharam na Lua de 1969 a 1972. Seis missões de sucesso pousaram na Lua. Dois, cada vez, cada uma das missões, dois astronautas desceram e caminharam na Lua. Na terceira vez, o americano já estava cheio de ver astronauta andando na Lua. Na sexta missão, o governo americano, o Congresso, cancelou o projeto Apolo. O projeto Apolo perdeu as verbas. A NASA estava precisando de uma identidade. A NASA estava precisando de uma proposta. E a proposta é o telescópio espacial Hubble. É o próximo passo da NASA. Lembra, em 1972, foi cancelada a missão Apolo. Mas o projeto Hubble é um projeto antigo. Além disso, o Hubble estava com problema nos painéis solares. Cada vez que a gente apontava o Hubble, o Hubble dava uma voadinha. O que é problemático, porque você quer uma precisão no seu apontamento. Se o negócio está meio que voando assim, não dá certo. Então, tiveram que consertar isso e consertaram. Hoje, o Hubble é bem preciso no seu apontamento. E, como eu disse antes, tudo custou 174 milhões de dólares. Aí está, então, uma imagem do trabalho dos astronautas indo lá consertar o Hubble. Ali é a famosa câmera que eu falei para vocês, a Whiff-Pick 2. Ela é grande. Aliás, hoje ela está lá em Washington, no museu. Se vocês quiserem ver a Whiff-Pick 2, ela está no Smithsonian de Washington, D.C. É só ir lá e olhar. Ela está lá. Ela é do tamanho desse sofá, mais ou menos. Ali em cima está dizendo, um bilhão de vezes mais sensível que o olho humano. Então, quando as pessoas me perguntam se as imagens do Hubble são verdadeiras, se é assim mesmo, a resposta é, é assim mesmo. Mas nós, com os nossos olhos, não podemos ver assim. Porque a gente não tem essa capacidade de ver com tanta precisão. É uma invenção da ótica que a gente aumenta, magnifica a imagem, aumenta a imagem. Então, a gente pode ver coisas que não daria para ver o olho nu. E as cores, são verdadeiras? Sim, são. Mas não como a gente vê com os nossos olhos. Porque nós não temos esses detetores que o telescópio tem. Mas a gente tem um código que a gente transforma as cores com coisas físicas. O astrônomo é um cientista, né? Então, a gente tem um código que a gente vê, ah, é mais quente, é dessa cor. Ah, tem oxigênio, é daquela cor. Tem hidrogênio, é da outra cor. É assim que a gente, então tem um código de cores para o Hubble. Aliás, não é só para o Hubble, não. Isso é também utilizado em muitas outras áreas da astronomia. Outros telescópios. Aí está o Hubble, lá em cima tem um astronauta, está vendo? Se quem tiver problemas de tontura, não pode ser astronauta. Aí, então, a imagem do solo, a imagem frustrante com o Hubble. E agora, a imagem com o óculos. Agora, vejam a diferença. Que é, vendo do solo, você não consegue ver os detalhes aqui, ó. Agora, você vê todinho. Essa que é a potência do telescópio espacial, acima da atmosfera terrestre. E aqui é uma imagem, que eu me lembro direitinho, quando saiu essa imagem pela primeira vez. É uma imagem mostrando a câmera antiga, que era a PC1 e a câmera 2, que é a PC2. E a diferença fora do foco e agora no foco. Não é somente porque é uma câmera melhor, mas também porque agora está consertada o foco do telescópio. Bom, e onde que se faz tudo isso? Bom, isso é feito em uma das agências da NASA. A NASA, um dos centros da NASA. A NASA é uma agência espacial, né? Ela tem 10 centros nos Estados Unidos. Um deles chama Goddard Space Flight Center, que fica nos arredores de Washington, D.C., na cidade de Greenbelt. E esse centro é o centro responsável pelo Hubble. Outros centros são responsáveis por outras coisas. Por exemplo, o centro de Houston é responsável pelos astronautas, os treinamentos dos astronautas. O centro, o JPL, Jet Propulsion Laboratory, na Califórnia, faz mais coisas relacionadas ao sistema solar. Os robozinhos que estão em Marte não são feitos na NASA. A NASA não são feitos no Goddard, são feitos no JPL. Então, a NASA faz um programa de concorrência entre os seus centros para ver quem que vai sediar qual projeto. E aí, é uma competição danada, né? Porque vem muito dinheiro, dependendo do projeto. Porque lembra que não é tudo feito na NASA. É feito, por exemplo, na Lockheed Martin, que é uma companhia de foguete, de avião. É feito na... Esqueci o nome das outras. Bom, já já eu lembro. E... Não lembro. Rafael, ajuda. Lockheed Martin é a outra, como é que chama? Bom, não importa. São... Grumman. Grumman. North Rope Grumman. É uma outra companhia que faz contratos para a NASA de foguetes. E de satélite. Fazem, por exemplo, o novo satélite que a NASA está fazendo, que eu vou mostrar no final do telescópio. É feito por uma delas. Então, esse aqui é o centro da NASA, é onde eu trabalho. O Rafael também trabalha lá. O Rafael é estudante de doutorado lá. Ele vai falar hoje à noite. Esse edifício aqui tem o que a gente chama de uma sala limpa. Essa sala limpa é uma sala onde faz os testes do satélite. Antes dele ser mandado, ela foi feita para o Hubble. É o edifício do Hubble. Mas a gente agora utiliza para outros satélites também. E ela tem um vácuo quase perfeito. Por isso que chama sala limpa. Para entrar lá, tem que estar todo com aquela roupa de médico. Não pode entrar com sapato de lá de fora. Nada disso. Então, esse aqui é o centro do Hubble no Goddard Space Flight Center. Mas, além disso, existe um outro centro. Este é o Centro de Operações Científicas do Hubble. Que a gente chama de Instituto do Hubble. Ele não fica dentro da NASA. Ele fica dentro da Universidade Johns Hopkins. Na cidade de Baltimore, em Maryland. É lá que eu moro. Eu comecei a minha carreira de NASA a ir nesse instituto. Aqui. Esse instituto, então, é onde se faz pesquisa com o Hubble. São 500 pessoas nesse instituto dedicadas a um instrumento. O Hubble. Bom, agora eu vou mostrar algumas imagens. E vou contar mais histórias. Porque mandou o satélite. O satélite estava quebrado. Consertou o satélite. E aí, acabou? Não. O Hubble era para ser, para durar pelo menos 15 anos. De 15 a 20. Nós só falamos de 3 anos. 3 anos foram os 3 anos ruins. Agora falamos coisa boa, né? Então, agora o Hubble começa a mostrar para a gente o universo. E mostra uma janela do universo que a gente não conhecia antes. E lembra da câmera que eu falei que é a minha favorita? A Weave Pick 2. Essa daqui. Ela tirou essa imagem que vocês já devem ter visto antes. Que chama os pilares da criação. É também conhecida como a nebulosa da águia. Da Eagle Nebula. E ela mostra, pela primeira vez, em detalhe, as nebulosas gasosas. Essas nebulosas gasosas vão dar... É onde vão nascer as estrelas. E a gente não conhecia a estrutura dessas nebulosas antes. Porque não dá para ver da atmosfera em detalhe. E foi tirada em 1995. E vocês já devem ter notado que essa câmera tem um formato esquisito. Ela parece que está faltando um pedaço aqui. E está mesmo. São três câmaras. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. E um pedaço aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto